E hoje a Blitz da Dengue está aqui na Vilibeck, nós vamos fazer uma visita em algumas casas aqui do bairro para saber como que está a questão e se as pessoas estão cuidando a respeito da Dengue aqui no bairro Vilibeck. Nós vamos chegar aqui nessa casa para ver se tem alguém por aqui, vamos tentar ver se o morador está por aqui e a gente fazer uma visita aqui na casa dele para ele poder estar mostrando aqui a residência. O cachorro já está ali fazendo a visita dele, vamos ver. A moradora da casa já está vindo, a gente pode entrar? Vamos chegando para cá, ela já fez o convite para a gente, nós vamos chegar para poder estar fazendo essa visita aqui na residência dela. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui na Vilibeck, é a Blitz da Dengue fazendo a visita, lembrando que a pessoa que recebe a gente já está concorrendo a um salário mínimo, é isso mesmo. E já está aqui a moradora, nós vamos chegando para poder falar com ela, para mostrar para a gente aqui a residência. Olá, bom dia, tudo bom? Como que é o nome da senhora? Dalícia. Dalícia. Dona Dalícia, a gente pode fazer uma visita aqui no quintal, ver como é que está as coisas? Pode sim. A senhora está fazendo o trabalho? Estendendo umas roupas aqui. Opa, pode acompanhar a gente? Posso sim, mas ó, está feio. Opa, vamos ver aqui, mas a senhora já recebeu a gente, isso que é importante, vamos começando por aqui, que a gente está vendo aqui um monte de cadeiras. Um ponto certo que a gente já pode mostrar aqui, ó, a caixa d'água. A caixa d'água, ela está virada, isso aí já é um ponto positivo para a dona Dalícia. Esses materiais aqui, dona Dalícia? Essas cadeiras aí é do vizinho. Ah, é do vizinho, né? Ah tá, vamos chegando para cá para poder dar uma olhadinha. Aqui, ó, no caso, este vaso sanitário aqui a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ele está sem água, mas é bom dar um jeitinho nele. Aqui tem algumas cadeiras, a gente chega mais para perto para poder dar uma olhadinha, mas aqui até então não tem tanto perigo, aqui está tranquilo. A gente já pode perceber, não tem o acúmulo de água. E vamos chegando mais para cá. E você, rapazinho, está ajudando a sua mãe aí a combater a dengue? Aham. Como que é seu nome? Vitor. Vitor, está fazendo o dever de casa também, né, Vitor? Vamos chegando mais para cá, Baiuco, para que a gente possa ver. Tem vários materiais aqui para o fundo. A gente vê como é que está a situação. Hum, a gente já pode ver aqui que está totalmente tranquilo. Tem algumas latas aqui, mas só que estão todas viradas, não tem problema algum. Está tudo correto, a gente já pode estar percebendo. Lembrando mais uma vez que nós estamos percorrendo aí as residências aqui da Vilibeck. É a Blitz da Dengue, aqui da TV Guaporei Record. E a gente percebe que está bem organizado, tudo tranquilo, né, dona Dalíso? É, está só sujo, né, mas assim, a gente tira as tampinhas, tira a garrafa, as garrafas que tem ali no fundo, está tudo virado de boca para baixo. Vou cuidando da maneira possível, né? Alguém na casa da senhora já teve problema com dengue? Não, graças a Deus não. E torce para que não aconteça? Com certeza. Vamos ver, a senhora pode mostrar para a gente onde estão as garrafas? Vamos lá, acompanha aqui a dona Dalíso para que a gente possa ver como que estão as garrafas que ela falou. Que, segundo ela, está fazendo o dever de casa e a gente já percebe mesmo que está tudo bem organizado. Não tem garrafas expostas, tudo protegido, tudo arrumadinho. Ah, tá, chegando para cá. Vamos ver aqui. Aqui, ó, totalmente correto. As garrafas estão com a boca para baixo. O saco de latinha bem embaladinho, tudo arrumado. Então a dona Dalíso aí recebendo a gente aqui na Vilibeck e já está concorrendo a um salário mínimo. Agora é torcer para que ela possa levar para casa aí um salário mínimo que com certeza vai ser momento de muita satisfação. Portanto, essa é a Blitz da Dengue que percorreu aqui a Vilibeck e nós vamos, em outras casas, saber se as pessoas estão fazendo o dever e estão cuidando, combatendo o mosquito da dengue. Tchau, tchau.